Moçambique resiste ao número de corrupção muito maior que é difícil de minimizar. Moçambique resiste ao número de pobreza muito maior que é difícil de minimizar. Se o Venâncio Mulani ou um outro partido tomar o poder e tentar mudar as coisas na real, porque todos os dirigentes estão a lutar para que eles possam ter mais recursos para eles, para que eles possam ter mais dinheiro para eles e esquecendo do povo coitado que está a sofrer. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre o Venâncio. Se ele ganhar as eleições, será que a Frelima vai deixar que o Venâncio mande este país? Pessoal, fiquem no vídeo, se inscrevam porque a gente vai falar sobre isso. Vamos lá falar sobre isso para que o povo moçambicano possa despertar de tudo isso que está a acontecer. E eu posso vos dizer que já cortaram o nosso alcance. Por que que cortaram o nosso alcance? O que é isso de alcance? Quando nós fazemos vídeo, muita gente conseguia ver isso. Agora eles já diminuíram disso, porque eles sabem que cada vez mais que nós falamos do Venâncio, ele ganha a popularidade. E cada vez mais que ele ganha a popularidade, ele ganha as eleições. E se ele ganha as eleições, ele vai tomar o país. E se ele tomar o país, eles não vão ter condições básicas, nem condições de fazer aquelas boladas sujas que eles andavam a fazer. Portanto, assista esse vídeo, vai ser muito importante. Durante esse vídeo, vais descobrir muitas coisas que a Frelimo, a Renamo, MDM, todos são farinhas do mesmo saco e que estão preocupados com os cargos políticos, assim como com os cargos dentro de Moçambique para que tenham mais dinheiro. Ok? Bora para o vídeo. Uma vez, Roque Silva disse o seguinte, que este país será governado com a Frelimo e sempre a Frelimo irá governar esse país. O que significa que este país é da Frelimo? O que significa que este país, nunca um outro partido vai ganhar a Frelimo? O que significa que este país, nunca a Frelimo vai deixar que outros governem para que mude algumas coisas que a Frelimo faz? Então, a pergunta é, o Venâncio Milano já ganhou o povo moçambicano? O Venâncio Milano já mostrou confiabilidade ao povo moçambicano e o povo já confia no Venâncio. Então, se o Venâncio ganhar, será que a Frelimo vai deixar com que o Venâncio governe todas aquelas infraestruturas, assim como pessoas que são da Frelimo? Então, se o Venâncio ganhar as eleições, será que a Frelimo vai deixar a presidência para que o Venâncio possa tomar posse? Esta é a minha questão. Pessoal, neste vídeo a gente vai falar tudo o que está a fazer o Venâncio para o povo moçambicano para que possa ter mesmo a segunda chance de viver em paz, de ter liberdade de expressão, de fazer tudo aquilo que eles não conseguiram fazer durante a governação da Frelimo. Portanto, deixa seu like, se inscreva, para que o Venâncio possa ser conhecido. Você precisa sempre partilhar vídeos do gênero. Você tem que tirar o link, partilhar no WhatsApp, partilhar no Facebook, partilhar com sua família para que o seu tio possa ver que, na verdade, a Frelimo chegou muito longe. Bem como a Renamo, que quer só comer e não quer mesmo fazer os interesses do povo moçambicano. Pessoal, vocês estão a ver o que está a fazer o Venâncio. Ele está a fazer as suas manifestações. Ele viaja de um sítio para outro sem usar os carros cilindrados, sem usar helicópteros, sem usar aviões, mas sim usando aqueles recursos que ele tem, aqueles recursos que o povo moçambicano, aqueles que mostra disponibilidade, ajuda com o carro e faz todas as suas viagens para que ele possa chegar mais além, dizendo ao povo moçambicano que precisamos mudar este Moçambique. Vocês sabem, os que são de Niassa, Nampula, Cabo Delgado, vocês sabem que a estrada de Quamba até Niassa e até lá tem uma estrada até abatida, mas mesmo com isso o Venâncio Mulani não para e ele usa as estradas mesmo sem alcatrão e vocês veem com toda a poeira, com toda a sujidade durante a caminhada e ele está a ir a mais além. Nenhum presidente já fez isso e vocês sabem muito bem disso. Quando um presidente está a sair de um sítio para outro, ele é acompanhado de militares, ele é acompanhado de carros cilindrados, ele é acompanhado de helicópteros ou aviões mesmo. Então, isso que está a acontecer é muito diferente, mostra a revolução do Moçambique e mostra que precisamos de um presidente como o Venâncio Mulani. Portanto, dizer que Moçambique chegou a um nível de corrupção que não se sabe de que maneira pode se remediar isso ou pode se minimizar isso. Qualquer coisa que se faz é corrupção. E além disso, a fome em Moçambique, mais de 19 milhões de população moçambicana vive na miséria e na pobreza. Quer dizer que a taxa de pobreza automaticamente aumentou em Moçambique. Então, tudo isso significa que o desemprego em Moçambique é maior que a taxa de emprego em Moçambique. Então, com tudo isso, o Venâncio Mulani está a tentar mostrar ao povo moçambicano de que maneira que nós podemos mudar isso. Será que a corrupção pode vir a mudar, pode vir a se minimizar? Será que tudo isso que está a acontecer, será que quando o Venâncio ganhar, a Frelimo vai deixar que o Venâncio tome posse e organize tudo o que eles desorganizaram? Esta é a questão. Pessoal, temos que saber que o Venâncio Mulani está a lutar para o povo moçambicano. O povo que escolheu o Venâncio. E o Venâncio também escolheu o povo. Dessa maneira, ele está a lutar de um lado para o outro para que o povo moçambicano esteja mesmo em liberdade total e que tenha liberdade de expressão e que tenha direitos e deveres, todos direitos que o moçambicano deveria ter e que não está a ter agora para que possa mesmo se beneficiar. Mesmo com isso, até o Venâncio já disse que até os antigos combatentes, ex-guerreiros da Renamo, aqueles que não recebem assim de uma forma justa, automaticamente ele vai ter que assistir a essas pessoas caso que ele seja presidente da república. Pessoal, com tudo isso, o que vocês acham, deixa aí no comentário e comenta aí o que você acha que vai ser acerca do Venâncio Mulani quando ele ganhar as eleições presidenciais. Será que a Frelimo vai deixar o Venâncio ser o presidente? Será que a Frelimo vai deixar que o Venâncio mande esse país? A Frelimo, tanto como a Renamo, MDM, eles todos já têm medo do Venâncio Mulani e eles todos estão a combater com a mesma pessoa e com a mesma entidade que é a coligação de aliança democrática de Moçambique. Portanto, tudo isso que está a acontecer é porque eles sabem que uma vez o Venâncio ganhar as eleições, automaticamente tudo vai mudar aqui em Moçambique. Vai mudar para o povo, não para eles. Automaticamente, se mudar para o povo, automaticamente eles não vão ter condições básicas nem mesmo aquelas boladas sujas que eles andavam a fazer. Vai ter que parar e vai ter que se minimizar muitas coisas e a riqueza deles vai estar muito abaixo. Por isso, eles estão a tentar combater o Venâncio Mulani. Pessoal, era o vídeo de hoje. Deixa seu like, partilhe e se inscreva no canal se ainda é novo no canal. Alright?